Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou jogar Puppet Gamer! Opa, o que é esse aqui, Ju? Cachorro! Olha a cara dele, gente! Um cachorrinho, uau, uau! É uau, uau! E aqui está nosso Puppet Gamer e hoje temos uma surpresa, galerinha! Fica no vídeo, hein? É, temos uma surpresa! Fica no vídeo que a gente, o primeiro Puppet da Ju foi esse? É! Não, não foi esse, foi aquele antigo, né? Ele não está aqui na mesa não, foi o antigo, e depois veio o Puppet Gamer e ela comprou o primeiro. Esse daqui, gente, ó, que é o Toelo, o coelhinho, o coelhinho, gente. Esse é o som do coelhinho, e logo depois, opa, ele caiu, Ju, e logo depois ela comprou o sapinho. Esse é o príncipe sapinho? Eu acho que é, minha menina rosa. Ah, é uma menina, gente, é rosa. É uma sapa. Gente, é lindo esse aqui, né, ó? Sim. É lindo. E hoje temos um novo membro aqui para a coleção de Puppet da Ju, gente. Quem é? Quem será que vai ser? Cadê ele, Ju? Eita! Olha, gente, olha o novo Puppet da Ju! Qual será? Será que é esse que está na caixa? Será? Vai ser surpresa, hein, Ju? Traz mais para cá. Ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem, ele tem um blue, tem o purple, o purple é roxo, né, ó? É! Não é roxo em inglês. E tem o green, gente, ó. Green! Blue, purple e green. Sim! Qual deles estará aí dentro, Ju? É uma surpresa, hein, galerinha? Tchan, 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 tchan! Peraí, Ju, peraí, tira, deixa eu ver o que é, deixa eu abrir um pouquinho para eu mostrar só um pouquinho dele, para ver o que é que tem. Eu já estou vendo ali que ele é branquinho e tem duas anteninhas. Eu estou vendo, gente, ó, as anteninhas dele, ó. Ele tem duas anteninhas, gente, o que que será, Ju? Eu acho que não é o purple, porque o purple não tem antena, o green também não tem. E o azul também não tem. E o blue também não tem antena, então acho que é um diferente, gente, ó. Olha as anteninhas dele, olha as anteninhas, gente, olha as anteninhas, olha os olhinhos. A anteninha. Já pode tirar. Gente, que pop-it é esse, Ju? É! Olha, vai, 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 já adivinhou? É azul, é blue. É o que, Ju? Uma borboleta. Uma borboleta, gente do céu, olha isso. Vamos mostrar os detalhes dele, Ju. Olha só. Ele está com preguiça, as bolas não querem aparecer, Ele está com preguiça de novo Deixa eu ver aqui Olha só, gente, ele é todo azul Ele tem três cores Ele tem o rosa, o amarelo e o green, né? Ele tem verde Olha que verde bonito, gente, verde e limão É um verde e limão Um amarelo e um rosa Um yellow e um pink Ele é todo azul da minha cor favorita Atrás é branco E aqui Tem as anteninhas dele que tem os ainhos Olha que legal, gente Gente, eu estou doido para ver como é que funciona Isso aí, Diu Vamos fazer um vídeo a gente abrindo O que vocês acham, galerinha? Vamos fazer um vídeo a gente desmontando um pop-it Para ver como é que é por dentro O que vocês acham, gente? Vamos tirar os parafusinhos, tudo Mas assim, no outro vídeo, esse vídeo aqui a gente só está para mostrar E olha que tem aqui Ah, e vem uma chave, gente, a chave de tirar as baterias Está vendo? Eu fiquei curioso agora de ver ele por dentro, gente Mas hoje a gente vai só mostrar Vamos ligar ele Olha, até dentro dá para ver um negocinho Aqui é o alto-falante Que sai o som, né? Vamos ligar? Vamos ligar nosso pop-it Vamos tentar com força para ele não sair Bem-vindo ao jogo Speed Push Olha, é diferente Liga, liga e desliga de novo Bem-vindo ao jogo Speed Push Bem-vindo ao jogo Speed Push Ela falou isso, foi? É chinês, gente Ele tem aqui também Tem o manual O manual Olha essa borboleta do manual, Diu Ela é roxa É roxa Olha, falou em português Começar ao jogo Só que dá Ah, eu quero ver de novo, Diu Espera aí Bem-vindo ao jogo Speed Push Ah, é francês, Diu É francês É francês Vamos escutar, gente Vai Ela vai falar mais alguma coisa Olha, dá para entender jogo, Diu Dá para entender jogo também Dá para entender Bom, acho que ele tem os mesmos comandos que os outros, né? Modo de memória Modo de crucificação Modo de crucificação? É o 3 Modo multijogador Multijogador é francês, Diu Ela fala em francês Modo de crucificação? Modo de crucificação? Achamos um pop-it francês, galerinha Um pop-it francês Ele vem da França É um país que eu quero também muito aprender a língua dele, gente Francês Gente, vocês gostaram do novo pop-it? Vamos brincar um pouquinho com ele, Diu Vamos lá Vocês gostaram do novo pop-it? Eu adorei a borboletinha, gente Puxa É que ele é novo ainda Acho que tem que amaciar Ah, tá apertando Ele tá assim, gente Ele tá assim, ó Ele tá voltando É como se a molinha estivesse voltando, né? Ah, depois a gente vai trocar ele, Diu É, pra ver se funcionou alguma coisa É, porque a molinha dele tá voltando, galerinha Acontece Aconteceu com esse aqui A gente foi lá e trocou, né? É Esse daqui não aconteceu nada com ele, não E esse cachorrinho O que ele tá fazendo aqui mesmo? Ele tá sujo Gente, vocês gostaram do novo pop-it aqui? Vamos jantar os três aqui, Diu? Juntar os três Ah, ele fica bem em pézinho Ele não deita, não Ele não deita pra ele cair pro chão Ele não deita, não Ele fica em pézinho, gente O outro já tá escorregando ali O coelho tá com sono Tá vendo? O coelhinho tá com sono, tá escorregando Gente, o que é que vocês acharam Dessa turminha, dessa turminha Deixa eu botar cada um na sua caixinha Cadê a caixinha, Diu? Cadê a caixinha desse aqui? Não, a caixinha aqui, ó Desse E essa caixinha desse E vai aqui E essa caixinha desse aqui O que é que vocês acharam Dos nossos pop-it? O que é que esse zoiudinho tá fazendo aí, gente? Quem gosta de pop-it vai deixar like Gente do céu Olha os zoiudinhos aí, galerinha Quem gosta de pop-it eletrônico Deixa like Deixa muito likezinho É isso aí, galerinha Gente, vocês gostaram do nosso novo pop-it? Vocês gostaram? Então, deixa like aí Não esquece do sorteio que vai ter Ganha um pop-it da Diu No vídeo anterior No vídeo que tá aí, ó Tem um vídeo que tá Você pode ganhar um pop-it Vai nesse vídeo, tá aí no canal Eita, Diu Deixa bastante like Comenta Eu quero ganhar um pop-it No vídeo que foi gravado aí Tem a capinha assim Tá escrito na capa Você pode ganhar um pop-it O vídeo que foi postado ontem Então Dá uma olhadinha, tá bom? Deixa o seu like Fala, eu quero ganhar um pop-it Pra você tá concorrendo A um pop-it Ou a um pix De 30 reais E você mesmo Compre o seu pop-it É Tá bom? Certo, galerinha? Certo Então esse foi nosso vídeo Deixa like Se inscreve aí no canal E tchau Deixa o like